Para gravar, Tony. Gente, eu tô aqui no meu rádio, rapaz. Mas que rádio é esse? Não, porque eu sonhei com tu ontem, ó Hugo. Tá sacanagem, comigo? Não, sério. Tanta gente que você sonha, sonha comigo. Sonhei com tu, cara. Ah, o sonho foi esse? Sonhei que tu era um rádio. Esse aqui? É, era parecido com esse. Sonhei que tu era um rádio. Tem um rádio mais bonito, não? Não, mas era igualzinho esse aqui. Aí eu ficava mexendo no teu botão. E tu nem chiava, ó. Sai fora.